Desde o início do mês de outubro vem sendo realizada a campanha de vacinação contra a poliomielite e também multivacinação para crianças de 0 a 15 anos de idade. No dia 17 foi realizado um dia D de vacinação em todo o país. Em Alto Taquari, de acordo com a coordenadora de imunização, a porcentagem ainda é baixa para um grupo específico de crianças de 1 ano. Por isso, nós conversamos com ela e ela já aproveitou a oportunidade e falou sobre a vacinação da febre amarela. Então, a meta da poliomielite é vacinar 95% da população alvo, no caso as crianças com idade de 1 a 4 anos. Se nós formos ver por idade, a idade de 4 anos nós já alcançamos a meta, já vacinamos os 95% de crianças com 4 anos dentro do nosso município. A idade de 2 e 3 anos também tivemos um bom êxito, estamos em torno de 75%, falta pouco. Mas a idade de 1 ano, nós estamos com 60% das crianças imunizadas. Então, faltam aí 35% das crianças para receber a vacina. Então, nós pedimos para os pais, né, trazerem seus filhos nos 3 PSFs, PSF do centro, 13 pontos com a qual nós temos a vacina. São só duas gotinhas, não dói nada. Então, por favor, tragam seus filhos, principalmente na idade de 1 ano, que foi a idade com menos pessoas imunizadas. Igual esses responsáveis, esses pais que ainda não trouxeram as crianças, até que dia eles podem, então, estar trazendo as crianças para tomarem a vacina? E é importante reforçar também, Marcela, que mesmo com a pandemia, vocês estão seguindo todas as normas e cuidados também nessa situação para realizar a vacina das crianças. Sim, os pais podem trazer as crianças até dia 29, porque dia 30 é feriado, né, então, até o dia 29, porque a campanha se encerra no dia 30. E podem trazer as crianças tranquilamente, porque nós seguimos todas as normas, todo mundo de máscara, utilizando álcool, é bem tranquilo, a sala de imunização só bebês e só para vacina, não ter ninguém com nenhuma doença, é um local de prevenção mesmo. Então, quanto a isso, podem ficar tranquilos. E quais os documentos que eles precisam trazer? Somente a caderneta de vacinação da criança e o cartão do SUS ou até o CPF também, nós conseguimos imunizar com o CPF. Em relação às outras vacinas, tem alguma que voltou novamente para o calendário? Sim, hoje nós estamos com todas as vacinas disponíveis no município do calendário básico de vacinação e temos a vacina contra a febre amarela, que foi suspensa a segunda dose, porém, agora o Ministério da Saúde retornou essa segunda dose para o calendário. Então, nós temos muitas crianças em torno de 4, 5 anos que só receberam uma dose e agora tem direito a uma segunda dose de reforço. Então, podem vir que nós temos essa vacina disponível tanto para a primeira dose quanto para essa dose que retornou como reforço. Em relação à da febre amarela, ela não tem uma data limite? Ela segue até quando? Não, não tem data limite porque ela não se enquadra na campanha. Ela é vacina de rotina, então nós estamos com ela disponível o tempo todo.